Deixa o fogo te queimar, vai queimar, vai queimar Hoje aqui nesta igreja o Senhor vai operar Tem anjos passeando pra lá e pra cá Abre a boca, profeta, que o Senhor quer te usar Este mistério é de fogo e deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar Pede o que quer e ele vai te atender Este anjo que passeia tem muito poder Se existe algum problema querendo te derrubar Entra na roda de fogo e deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar Todos os que estão caídos hoje vão ficar em pé Eu estou dizendo isso porque vejo pela fé Os que não falam em línguas hoje é que vão falar Entra na roda de fogo e deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar É queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar